Olá amigos e amigas do canal Motoka Carioca, Márcio falando, estamos numa sexta-feira ensolarada e eu estou a trabalho com a minha motoka. Para você que chegou agora no canal, eu sou um fisioterapeuta que trabalha com a motoka. Estou fazendo esse videozinho, estou indo na casa de uma paciente que mora na zona rural. Oi, vamos embora, ela tem dificuldade de se locomover, então fica difícil para levá-la para o consultório. Logo fica mais fácil para eu ir lá, só que infelizmente o trajeto é esse. Buracada, poeirada, olha aí para frente como é que está a nuvem de poeira. É isso aí. Eu atendo uma senhora, uma outra senhora, que ela dizia, que ela me disse que quando ela era criança, lá onde ela morava, para os lados de Além Paraíba, Além Paraíba, Minas, não sei se era Espírito Santo. Há muitos anos atrás, aqueles lugares descampados, era um médico só para atender todo mundo e atender tudo que era tipo de especialidade. E esse médico, ela dizia que ele vinha montado no cavalo, chegava lá, atendia um parente dela, uma parente dela, que estava acamada e a velha sofria, coitada. Aí ele fazia o atendimento e tal, que eu montava no cavalo de novo e ia embora para outro lugar fazer outro atendimento. Então eu hoje estou mais ou menos assim, mas de uma forma modernizada, vamos dizer assim. Eu monto na moto e vou até as residências. Aqui, para quem não conhece, é município de Cachoeiras de Macacu. Município de Cachoeiras de Macacu, bairro Papucaia. E eu estou indo para um local chamado Granada. Dali de onde eu saí, até onde eu vou, são 6,5 km de estrada desse jeito aí. Até que hoje a estrada está boa, porque está terra seca. Da outra vez que eu vim aqui, era lama até não sei aonde. Mas aí o que essa senhorinha que eu estou indo atender tem? Ela sofria de pressão alta, ainda sofre. E desencadeou o AVC. E aí ela está acamada, com dificuldade de se locomover. Olha os cachorrinhos. Vamos frear para eles. E precisa agora fazer um trabalho de... Reabilitação motora. Sendo que é uma senhora que sofre de angina, pressão alta e diabetes. E já teve fratura de fêmur. Então, tem que ter muito cuidado para obter êxito no tratamento. Tem que tomar muito cuidado. Para não piorar o quadro da senhorinha, né? Vai para lá, fiote. Deixa eu ligar o farol alto aqui. Aqui. Uai! Bracão, meu irmão! Se empenando até a roda. Olha só. E é isso aí. Vamos que vamos. Obrigado por deixar o like aí no videozinho. Por se inscrever no canal. Por comentar. Valeu. Márcio, você gosta de fazer isso? Eu amo. Acho muito gratificante poder ajudar quem precisa. Para o lado de lá é só arinho. Para o lado de cá é granada. Pela velocidade que eu estou colocando na moto, eu estou chegando muito depressa, né? Aqui a estrada já é um pouco pior. Estou um pouco atrasado. Era para eu estar lá 8 horas. Já são 8h39. Imprevistos acontecem, né? E isso daí... Acho que uma água mineral desativada aqui. Acho que é aí. Vamos que vamos. Aí eu pergunto. Compensa trocar de moto? Surgiu uma nova moto aí na... Da Yamaha AR3. Me deu muita vontade de pegar aquela moto. Mas para o que eu faço, será que vai ser bom? Na minha opinião, trabalhar com a moto, que é o que eu faço. A melhor motoca para isso é a que eu estou, na minha opinião. Para mim, essa moto é a melhor de todas. Porque uma moto que bebe pouco, as peças não são tão caras. Pneu, relação. Tem mais barato? Tem. Mas não tem a precisão que essa daqui tem. É isso aí. Acabei de chegar. É aqui que eu vou. Acho que eu vou subir com a motoca. Ai, ai. Olha como é que é a cerca aqui. Aqui. É isso aí que eu faço. eu não sou fisioterapeuta de ficar atrás de mesa, não. Eu caio para dentro. Vamos lá. Você vê, coitado, a senhorinha tem que fazer isso tudo para ir no consultório, lá no centro da cidade ou no centro do bairro aqui de Papucaia para fazer o atendimento. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.